Um elemento de informação importantíssimo que o Viktor Suvorov dá nesse livro, cuja leitura recomenda, acho que é um dos grandes livros da década, é que é o seguinte, a aviação soviética também era a mais desenvolvida do mundo. Eles chegaram a criar um bombardeio, um avião bombardeio, que podia voar a uma altitude tal que não seria alcançado nem pela artilharia terrestre e nem pelos aviões de caça. Por causa da atmosfera tão rarefeita que os aviões de caça ficariam como, como é a expressão que eles usaram, ficariam como mosquitos adormecidos, quer dizer, sem poder se mexer ali. Esse avião era tão inalcançável que, quando o Molotov foi para os Estados Unidos, ele viajou num avião desse e atravessou todo o território da Alemanha sem que os alemães jamais soubessem de coisa nenhuma. Esse avião, então, ele podia lançar uma quantidade de bombas tal, que ele poderia destruir cidades inteiras em questão de meia hora. Também o avião tinha, vamos dizer, uma estabilidade extra, uma resistência extra, pelo fato de que era um quadrimotor, mas tinha um quinto motor dentro do corpo do próprio avião. E com esse quinto motor resolviu o maior problema dos voos na grande altitude, que era o oxigênio. Esse motor reciclava o oxigênio e alimentava o avião. Então, é um negócio espetacular. Esqueci agora o nome do radioavião. Só que, bombardeios desse tipo chamam-se bombardeios estratégicos. O que é bombardeio estratégico? É um bombardeio que não vai atacar alvos militares determinados, mas vai destruir as bases industriais da nação adversária. Então, isso aí não é para você atacar um quartel. É para você destruir fábrica, para você destruir plantação, para você destruir cidade inteira. Embora esse fosse o avião mais genial da época, talvez o avião mais genial de todos os tempos, Stalin não sabia se devia mandar fabricar esse avião ou não. Então, oito vezes ele mandou fabricar, oito vezes ele mandou parar a fabricação. Por quê? Ele não estava seguro de se ele devia destruir a infraestrutura alemã ou mantê-la. Ele preferia mantê-la, evidentemente. Ela falou, pô, pegar todas aquelas fábricas da Alemanha, todas aquelas minas de ferro, de carvão, etc. Uma fortuna, né? Então, ele não sabia se seria uma guerra tática ou estratégica. Na guerra tática, você ataca alvos militares específicos para você desarmar o adversário. Você não vai destruir o país dele. Mas você vai fazer como Israel fez na Guerra dos Seis Dias. Você vai tentar bombardear a aviação dos caras em terra, para eles não poderem te atacar, tá certo? Mas você não vai destruir uma ponte, você não vai derrubar uma casa, não vai fazer nada. Você vai conservar tudo. Então, tudo depende. Você quer destruir a nação ou você quer ocupá-la? Olha, se você quer ocupá-la, então se trata, evidentemente, de guerra agressiva e não de guerra defensiva. Quando você destrói a outra nação, é para não poder te atacar de jeito nenhum. Para você, como é que se diz? Devolvê-la à Idade da Pedra, tá certo? Então, esse avião acabou não sendo fabricado. Fabricaram apenas 17 desse avião. Na hora que o Stalin toma a decisão final de não fabricar esse avião, é porque está decidido que não será uma guerra defensiva, será uma guerra de ocupação. Compreenderam isso? Então, precisava de outro tipo de aviões. Aviões mais leves, de deslocamento mais fácil, para poder atacar alvos específicos e voltar correndo. Essas decisões tomadas por Stalin no campo da indústria militar, todas elas são no sentido de criar uma guerra ofensiva. Por que a Rússia levou tão grande desvantagem perante a invasão alemã? Porque ela só tinha armas ofensivas, não tinha armas defensivas. A grande arma defensiva teria sido justamente este avião, tá certo? E, simplesmente, não tinha. Então, quer dizer, as forças russas estavam todas já na fronteira, a poucos quilômetros, e foram ali, pegas de calça na mão, antes de poder sequer se abastecer ou se municiar. Até hoje, não sabe de onde Hitler pegou a informação. Alguém vazou e ele conseguiu agir em tempo. Mas a coisa mais espetacular é, primeiro, o plano do Stalin só deu errado neste ponto. Quer dizer, ele não ficou sabendo que o alemão sabia. Então, ninguém pode controlar tudo. Então, é claro que, vamos dizer, a invasão da Rússia pela Alemanha foi um resultado impremeditado. Tá certo? Mas, a guerra entre a Rússia e a Alemanha não foi impremeditada. Ela já estava impremeditada. No instante mesmo em que a Rússia estava alimentando o exército alemão, com armas, com dinheiro, com assistência técnica, com lugar para treinamento, etc, etc, já estavam criando o exército para ser liquidado pelas forças russas, que, ao mesmo tempo, estavam acumulando armamento um milhão de vezes maior. E, a ideia de manter tudo isso tem total segredo. Foi realizada com total sucesso, não só durante as operações, mas por muitas gerações depois. E só agora, a coisa apareceu, graças à abertura parcial de alguns arquivos da ex-União Soviética. A abertura que durou pouco tempo, porque abriu um tempinho, choveu o historiador lá, daí o governo russo se imediatamente, fecha tudo de novo. Então, a gente tem que se virar com o que foi obtido nesse breve intervalo. Porém, quando você vê a capacidade de segredo que tinha o governo soviético, eu já expliquei aqui para vocês, porque o orçamento da KGB não era conhecido sequer pelo parlamento soviético, não era votado pelo parlamento, somente alguns membros, somente alguns membros do Comitê Central sabiam do orçamento da KGB. E, evidentemente, jamais vão contar. O tamanho do orçamento pode ser medido pelo fato de que somente dentro da União Soviética a KGB tinha 500 mil funcionários e mais um número ilimitado de agentes no mundo. Isso nunca vai ser recenseado. Nós nunca saberemos o tamanho da coisa. Só sabemos uma coisa, que foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. A maior e mais rica. Se podia manter segredo até do parlamento soviético, até de membros do Comitê Central, Então, significa que o controle exercido por aquela pequena elite sobre o fluxo de informação dentro e fora da União Soviética era uma coisa que não tem paralelo no mundo. Ora, ao mesmo tempo, nós observamos que, com a passagem das décadas, as ideias e crenças que foram se impregnando na mente da elite ocidental e da mídia ocidental são exatamente aquelas que eram apregoadas pela propaganda soviética nos anos 30, 40 e 50. Quer dizer, ideias que na época todo mundo sabia que era comunista e que vinha da União Soviética, agora não. Agora se impregnaram e viraram, como se diz, aqui no Estado, common wisdom. É aquela sabedoria comum que todo mundo acha que sabe. E, por exemplo, a ideia de que as potências ocidentais, as potências capitalistas são imperialistas, está certo? E que as comunistas jamais são. Ora, para você ter uma ideia de até que ponto isso é uma coisa falsa, você vê, tão logo que terminou a Primeira Guerra Mundial, todas as nações estavam esgotadas, nenhuma mais podia fazer guerra, não tinha mais condição de fazer, todas e tal. e a União Soviética tinha firmado a paz em separado com a União Soviética. Quer dizer, o mundo estava em paz, acabou a guerra. Foi exatamente aí a União Soviética que invadiu a Estônia, invadiu a Lápia, invadiu não sei o que, não sei o que, invadiu quatro ou cinco nações em torno. Imediatamente. O primeiro e mais amplo projeto de governo mundial que se conhece foi elaborado pela União Soviética já naquele tempo. Quando entra esse negócio de CFE, a Rebuilderberg, tudo isso foi há cinquenta anos depois. A ideia mesmo de instaurar um governo mundial e de instaurar através da guerra e da ocupação militar é inteiramente soviética. Essa foi, evidentemente, a maior potência imperialista que já existiu na história. Então, como é que esta potência imperialista conseguiu carimbar como imperialista todas as outras e ela ficar mais ou menos limpa? A ideia de imperialismo está tão associada às potências capitalistas você nem precisa dizer imperialismo ocidental. Você falou imperialismo você já sabe que é Estados Unidos, que é Inglaterra. Esta impregnação do vocabulário por, vamos dizer, um projeto de poder concebido décadas antes mostra a força que tem o segredo. Olha, René Guénon dizia que o segredo é da essência mesmo a do poder. E o René Guénon é um cara que pode ter errado uma coisa ou outra mas é um cara que sempre sabe o que está falando. Isso quer dizer que toda a superfície da política tal como aparece por exemplo em mídia não é que ela não tenha importância nenhuma. Ela tem, mas ela tem a importância de uma camuflagem. Você não pode realmente julgar o que está acontecendo pelo que aparece na grande mídia. Você tem, vocês que são estudantes que estão estudando, vocês tem que adquirir desde já o hábito de ir na fonte mais primária que você possa. Quer dizer, o depoimento de quem estava lá, essas memórias de políticos que quando chegam no fim da vida têm um acesso de sinceridade decidem contar tudo. Documentos primários é nisso que você tem que se basear. Então, por exemplo, esses livros sobre o que foi verdadeiramente a história soviética os livros são abundantes e tem muitos livros muito bons. Porém, você nunca vai ver um desses comentado na grande mídia. Não tem. isso é livro para especialista. Então, eu digo, olha, hoje para você entender algo do que está se passando no mundo, você tem que se tornar um estudioso, um erudito daquilo. Está certo?